Salve, salve! Mais um Negritudes no ar, aqui na telinha da TV Alba. Esse programa que você já conhece, já sabe, aqui a gente fala de histórias, de vivências, trazemos grandes referências e, como eu gosto sempre de dizer, potências, potências pretas, protagonistas. E hoje, é claro, não seria diferente. Hoje o nosso programa, inclusive, diretamente desse local aqui, que eu costumo dizer que é um local mágico, um local sagrado, a biblioteca, isso mesmo. Mais precisamente, a Biblioteca Aloísio da França Rocha, que, para quem não sabe, fica localizada aqui no prédio da Assembleia Legislativa da Bahia. E um lugar que costuma a gente pedir silêncio na biblioteca, mas que hoje a gente vai abrir uma exceção, porque é válido a gente falar, a gente dar voz a ela, que, inclusive, tem tudo a ver com esse local aqui, onde a gente está agora, a biblioteca. Seja muito bem-vinda, Carla Acotirene. Carla Acotirene é professora, assistente social, pesquisadora, autora de obras, o que eu disse, que tem tudo a ver aqui com o nosso local, a biblioteca aqui da TV Alba, ou melhor, a biblioteca da Assembleia Legislativa da Bahia, que possui um acervo de cerca de 12 mil livros aqui, 12 mil obras, nesse local aqui sagrado. Carla, bem-vinda ao Negritudes. Ah, é uma grande honra para o Meori, para a minha família ancestral, estar num espaço que tem a ver com as letras que foram apagadas devido ao colonialismo e à escravização. Então, pessoas negras pisando nesse território, faz uma grande honraria no mundo espiritual. Então, agradeço e já peço a bênção a quem é de bênção no dia de hoje. Axé. Tá aí. De primeiro dizer a você que é uma honra recebê-la aqui, prazer enorme receber o Negritudes, que nasceu no ano passado, durante o Novembro Negro. E, como a gente, aquela coisa, né, não pode ficar só no Novembro. Sim. Ele tem que ser o ano todo e assim a gente prosseguiu. E como mais uma vez é uma honra recebê-la aqui, conta pra gente. Eu falei aqui do seu currículo, né, assento social, professora, pesquisadora, autora e outras cositas a mais. Mas, conta pra gente quem é Carla Acotirena. Carla, que é cria da Caixa d'Água, do bairro da Caixa d'Água aqui em Salvador. Vamos voltar aí, fazer uma retrospectiva, quem é Carla Acotirena, onde Carla Acotirena nasceu, como foi esse ambiente ali, o berço, né, digamos assim, de Carla Acotirena. Eu sou filha de dona Célia, né, uma sacoleira que hoje tem 67 anos e até em virtude de doenças que são prevalentes na população negra, desenvolveu uma hipertensão mais acentuada e tá descansando em casa. E sou filha também de seu Carlos, Carlinho Negão, que tem a melhor feijoada da Caixa d'Água, que foi o bairro que eu nasci. Nasci na Ticila Balbino e me criei ali, atrás do Hospital Ananeri, que eu também fiz patologia clínica. Olha, estudei com o Lázaro Ramos no Colégio Estadual Anísio Teixeira. Eu sou técnica em patologia clínica. Então, essa é Carla Adriana, né, da Silva Santos, nascida em 5 de 5 de 1980. Taurina, a gente tá aqui. Sim, eu tô aqui com café, exatamente. Toro fala muito de valores, né? Eu sou uma pessoa que respeita demais a herança de família, falar a verdade, respeitar os mais velhos, cultuar os nossos ancestrais, exercitar a política de citação, que é citando o avô, a avó, as pessoas que construíram a minha identidade. Nesse sentido, é importante ressaltar que sem Macota Valdina, uma grande autoridade religiosa, banto, eu não seria a Cotirene. Foi ela que me chamou de Cotirene em 2004. Ela disse pra mim, a Cotirene foi uma sacerdotisa do Quilombo de Palmares, né? A gente fala muito de zumbi, sim, zumbi, esse pai que representa a nossa investida contra o colonialismo. A Cotirene, a sacerdotisa, a mentora intelectual que guiou os nossos passos e que está presente na minha memória de resistência aqui também na diáspora africana. Eu sou aquela pessoa que vai produzindo letramentos no sentido de dar guiamento ao nosso povo. E não porque eu sei mais, mas porque eu estou bebendo também da fonte de nossos antepassados, como Macota Valdina, como a Cotirene. Então a gente pode dizer que Carla Cotirene nasceu em 2004. É ali que é o nascimento, digamos assim. Isso, exatamente. Mas pra Carla Adriana, chegar até Carla Cotirene, foi um trajeto longo, com muitos obstáculos ao decorrer dessa trajetória, principalmente para os corpos pretos. A gente sabe que esses obstáculos da vida costumam ser muito maiores do que para quem não é preto. Me conta, Carla, você relembra o nome dos seus pais? É Carlos e Dona Célia. Carlos e Dona Célia. Voltando para a sua infância, Carla, deu trabalho para o seu Carlos e Dona Célia? Eu diria que eu não fui uma boa filha, assim, né? Eu não vou dizer que fui uma boa filha, porque reconheço que dentro de uma estrutura racista como a nossa, nós somos obrigados, somos levados, desde a infância, a sermos perversos com os nossos pais. Então eu não gostava muito da ideia de ser filha de um homem preto e de uma mulher preta. Então eu até escondia o trabalho de minha mãe, que é uma trabalhadora ali na porta da escola, vendendo migal, aquela coisa toda. Então eu não gostava da ideia de passar amanhã na porta vendendo pastel, cachorro quente, depois ir para a escola e tal. Então eu acabava imprimindo à minha família a ideia de fracasso, porque eu queria exatamente o que passava no show da Xuxa, né? Aquele café abundante que não tinha lá em casa, né? Aquela mulher de olhos azuis, de cabelo loiro. Então amanhã não tinha um significado que desse para mim um autoestima. Tanto que eu não me reconhecia negra até passar pela Estive Bico, que foi exatamente quando eu ingressei na universidade, passei por formação, mas até então meus pais sofreram um pouquinho na minha mão, porque eu não tinha esse apreço pela minha família. Muito pelo contrário, eu achava um castigo. Vim de uma família preta, onde todas as pessoas são pretas, e onde havia ataques até do ponto de vista do racismo religioso, né? Minha família sempre foi do candomblé, então eu era chamada de nega preta do Bozó, família do macumbeiro, gracinha maluca, então tudo isso dava em mim muito desgosto. Na verdade, eu queria antes ser branca, queria ter o cabelo comprido e queria que minha manhã fosse branca. Tanto que meu pai, ele tinha uma família paralela, né? Na mesma rua, isso trazia muito sofrimento para minha mãe, mas eu torcia mais pela outra, né? Que era branca e manhinha sentia um desgosto, assim, de não poder contar com a filha em relação ao apoio, né? De dizer, pô, minha filha está comigo aqui. E eu demorei, né? Para perceber isso. Se não fosse o movimento negro, o movimento de mulheres negras, eu permaneceria na perversidade em relação à minha mãe e a outras mulheres da família. Então, agradeço. Quando exatamente acontece esse despertar, digamos assim, na sua vida? Até porque a gente, você não é a primeira convidada aqui do nosso programa que diz isso, isso é muito interessante, né? Que demorou a se reconhecer como uma pessoa preta. Quando é que, de fato, acontece esse despertar na vida de Carla? Com o Jorge Washington, o ator do bando de teatro Holodun. O Jorge Washington, ele me acompanhava muito, porque eu saía para procurar emprego todo dia. Eu disse, né? Sou taurina e touro é muito ligado aos valores. Então, eu ia andando e voltava andando todo dia. E o Jorge Washington me encontrava no meio do caminho, oferecia carona e falava que eu era bonita, que eu deveria usar meu cabelo e tal. E eu não gostava muito não, porque eu dizia, meu Deus, rasta. Deve ser maconheiro. Hoje, eu até discuto na minha obra exatamente a perseguição aos homens negros e a criminalização, que acaba atingindo os rastros, né? Mas não vou entrar nesse ponto agora. Mas Jorge Washington, quando eu já tinha essa idade, ele ficava ali me acompanhando, 19 anos, 20 e tal, mas eu não dava muita importância, não. Até que um dia, Jorge Washington me chamou para assistir o ensaio do Ilê Aê, que era na rua, ali no Curuzu. Fui com ele, estávamos eu, ele, doutora Andréa Beatriz, que é uma médica, uma professora, Denise Correia também, que é cantora, advogada. E eu lembro perfeitamente dessa cena, né? A professora chegou para mim e disse-me assim, Jorge, como é que você sai com uma mulher dessa? Porque essa mulher é só gostosa, né? Aqui tem médica, tem advogada, tem professora e ela só está aí mostrando os peitos, mascando chiclete e não sabe nem falar direito. Aí eu fiquei assim olhando para a cara dele e aí que ele me chamou a atenção. Ele falou, Carla, você precisa estudar. Aí eu falei, mas eu já formei, eu fiz patologia clínica e tal. Ele, não, Carla. Além de ser muito bonita, você precisa ter desenvoltura para enfrentar o racismo, para enfrentar os ataques que você vai sofrer, mesmo dentro da sua própria comunidade. Não sou eu que tenho que te defender. Você precisa se defender. Eu fiquei muito ofendida naquele momento, subi a ladeira do Curuzu, ele me oferecendo carona. Não vai entrar no seu carro, não vai entrar. Ele foi me seguindo, seguindo, três horas da manhã. Como é que eu tenho as entidades que se tomam as dores e seguem mesmo. Eu fui subindo a ladeira, fui andando de novo. Fui destemida ali. Exato, até a Joana Dark. Aí quando eu cheguei, ele parou, desceu do carro e falou assim, olha Carla, você precisa sim ver a possibilidade de conhecer a luta do movimento negro, dos seus ancestrais. Se você quiser, eu pago a sua inscrição para que você se inscreva no Instituto Chive Bico, que é um cursinho pré-vestibular, uma ação afirmativa que possibilita que pessoas negras da sua idade ingressem no ensino superior. E a inscrição vai acontecer agora, semana que vem e tal. E eu não quis. Peguei, fui por farofolia, vendei meus cocos, guardei meu dinheiro, fiz minha inscrição, tudo por conta própria e tal. Naquela época era 10 reais a inscrição. E aí pronto, fui para a entrevista e obviamente que superei as expectativas do racismo. Porque quando fui perguntada em relação às cotas, eu disse que era contra. Sou contra as cotas, sou a favor de que o negro se esforce e consiga ingressar no ensino superior. Eu sou morena escura. Gente, olha aqui o tom da pessoa, morena escura. Eu dizendo que era morena escura, que era contra as cotas e que não existia racismo no Brasil. Para minha surpresa, quando saiu o resultado, eu fui aprovada. Passei a frequentar o pré-vestibular e perguntei à equipe do CCN, que é Cidadania e Consciência Negra. Perguntei a Valdo Lumumba, a Marcos Alessandro e a Marina Bonfi, por que eu havia sido aprovado. E Marcos Alessandro, que é um homem de Xangô, ele até disse para mim, Carla, se você tem coragem de vir a uma instituição antirracista e defender tudo que é contrário à instituição, não significa dizer que você tem muito caráter, que se você passar por uma formação política, você não vai trair o povo negro, não vai trair sua família, não vai trair seus ancestrais. Você só precisa de oportunidade. E ele estava certo. Depois que eu passei pela Estive Bico, eu fiquei virada, como a gente fala aqui, né? Eu ingressei no ensino superior, fiz serviço social. E no serviço social, já montei um grupo, ao lado de outras estudantes negras, né? Um grupo chamado No Mar, Núcleo Matilde Ribeiro. Matilde Ribeiro, naquela oportunidade de 2004, era ministra de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, assistente social. E aí eu fui demonstrar no próprio curso de serviço social, que não dá para colocar classe num patamar de superioridade a gênero e raça, porque a população usuária do serviço social, a maioria da população negra, é exatamente palpeirizada por conta do racismo, né? Por conta do patriarcado, nós atendemos vítimas de violência doméstica, então era importante que dentro da nossa formação, raça, gênero e classe, encontrasse esse patamar de importância analítica, argumentativa, tanto para a população usuária, como para os profissionais da área. Então eu comecei a ter esse engajamento. Fui para a Centro Acadêmico, virei coordenadora do DCR, de Políticas de Igualdade Racial, daí eu não parei mais. Não parei mais e foi sim, graças ao Instituto Cultural Estive Bico, Silvio Humberto e demais, a Valdo Lumumba, a Marina Bonfim, a Duvalina, todas essas pessoas que constroem a história do movimento negro aqui no Brasil, em particular na Bahia. Ou seja, ali você se reconhece de fato como uma mulher preta, não como uma mulher morena, escura, como você se classificava, se autodenominava antes. Então a gente pode dizer que existe ali uma Carla antes do Instituto Estive Bico e uma Carla pós-Instituto Estive Bico. Com certeza. E não só na dimensão de raça, não de gênero. Porque lembra que eu atacava amanhã? Sim. E eu ficava aí amanhã, não se arruma. Por isso que painho tem outras opções brancas, porque ela só anda suja, ela não penteia o cabelo, não se perfuma e tal. O que isso tem a ver com a ideologia do patriarcado, de que a gente é mercadoria para o masculino? A partir desse momento, que eu conversei com Luísa Barros, que foi uma das minhas formadoras, ela foi ministra também, da extinta CEPI, hoje Ministério da Igualdade Racial, e também foi secretária de Estado aqui, de promoção da igualdade racial. E ela chegou para mim para conversar, né, Carla? Você precisa prestar atenção na identidade de raça, mas também de gênero. Porque repare que você sempre está se envolvendo em relacionamentos onde outra mulher negra está sofrendo. Aí eu percebi que era o que manhã passava, e era por conta também de uma falta de letramento em relação ao machismo. E Luísa Barros, ela disse para mim, Carla, quando você entra numa história de alguém que é família preta, você está fazendo com que aquele homem não pague a luz, não compre o gás para dentro de casa, não troque a farda do menino, você está fazendo com que outra mulher sofra também, quando você deixa a marca de batom, né, para outra mulher lavar. E aí eu fui vendo, né, que manhinha tinha aquela imagem de mulher forte, retada, mas ela era uma mulher endurecida pela vida. Porque o racismo também faz isso, né, deixar tudo nas costas das mulheres negras, fique aí com seus filhos, vá vender, vai empurrar o carro do cachorro quente, vá comprar o gás, pague a luz sozinha. Então, isso fez com que a minha política de afeto em relação às outras mulheres, né, fosse reposicionada também, porque não existe racismo sem patriarcado, sem capitalismo. Essas estruturas atuam simultaneamente e colocam, em especial, as mulheres negras e indígenas numa situação de desvantagem estrutural. Tá aí, senhoras e senhores, essa é Carla Acotirene, hoje aqui no nosso Negritudes, Negritudes, mais um programa especial aqui na telinha da TV Alba. A Carla, que tem um trabalho espetacular feito dentro do sistema prisional feminino. A gente vai falar sobre isso, falar também do seu processo acadêmico. Você já falou aí dessa virada de chave, né, digamos assim, né, a Carla antes do Instituto Estivibico, pós-Instituto Estivibico, e a gente vai continuar falando mais um pouco aí sobre esse processo, né, acadêmico, da importância do letramento racial, que é um tema também que a gente trata com muita frequência aqui no nosso programa. No próximo bloco, não sai daí, Negritudes volta já! Você piscou e já estamos de volta com o nosso Negritudes, programa especial aqui da telinha da TV Alba. Hoje recebendo essa figura aqui espetacular, Carla Acotirene, pesquisadora, professora, assistente social, fez patologia. Sim. A gente não pode, não podemos esquecer. Isso. E essa é maravilhosa. A gente saímos do nosso primeiro bloco, Carla, falando da importância da academia, a importância do ensino, da faculdade na sua vida. Queria que você voltasse, né, lá no passado. Quando é que a assistência social, quando é que Carla Acotirene decide fazer o serviço social? Quando é que, a gente falou de se despertar aqui, né, no primeiro bloco, quando é que surge esse despertar na vida de Carla? Olha, durante a estiva e bico mesmo, né? Foi ali que você se descobriu ali, uma futura... Olha, as assistentes sociais vão ficar chateadas comigo se eu disser que eu queria ser psicóloga. Eu queria fazer psicologia, eu fiquei em dúvida. Psicologia é serviço social. Aí fiz serviço social, mas eu gosto do serviço social. Acredito que tem um potencial que é pouco aproveitado nas dinâmicas de autoridade do conhecimento. Então, eu disse, olha, a psicologia já tem fomentado, em termos de saúde mental, os prejuízos do racismo na estrutura psíquica dos negros. Mas no que diz respeito à seguridade social, previdência, assistência, saúde, as assistentes sociais ainda deixam a desejar, naquele momento ali, 2004, essas esferas que atravessam a experiência das pessoas negras, das comunidades LGBT, que ia mais mulheres, indígenas. Então, necessitaria, de fato, de uma articulação maior em termos de antirracismo, antipatriarcado. Então, decidir por conta da própria experiência no Instituto Chivo e Bico, em especial, porque também havia esse compromisso de olhar a segurança pública. E eu acredito que o curso de serviço social fomentava muito trabalhar criança, adolescente, população idosa e assistência social em termos de política pública, mas não segurança pública, que é o chão da minha atuação militante acadêmica. Então, eu fui para fomentar a discussão sobre segurança pública, sobre direito penal, no âmbito do serviço social. E aí, durante a sua graduação, aquele processo de graduação, mestrado, doutorado, surge aí esse trabalho, como eu falei no primeiro bloco, que você fez dentro de um presídio, isso feminino aqui da capital baiana. Conta primeiro como surgiu essa ideia, mais um Despertar, novamente. Hoje, nosso programa está baseado aqui em Despertar. Quando é que surge aí, quando é que esse trabalho entra, de fato, na vida de Carla Acotirini? Quando é que você decide, de fato, fazer esse trabalho de campo ali, de perto, vivenciar o que é o sistema prisional feminino aqui na Bahia? De novo, graças ao movimento negro. Eu passei a militar no campo da juventude, eu coordenei a campanha contra o genocídio da juventude negra, mas o que eu percebia era que era um holofote, sim, de participação no movimento social, mas não tinha aquele trabalho de campo que instrumentalizasse o Estado sobre a execução penal aqui na Bahia, em especial no conjunto penal feminino de Salvador. E aí, Hamilton Borges, que era um dos fundadores da campanha Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morto, me chamou a atenção. Eu coordenava Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, CDCN. E aí, Hamilton Borges, fazendo reunião ali com a Associação de Familiares e Amigos de Presos, me chamou a atenção. Carla, você gosta mesmo do seu povo? Aí eu falei, eu amo o meu povo. Eu tenho consciência negra. Ele, quantas vezes você entrou na cadeia? Aí eu falei, nenhuma. Como é que você ama o seu povo e você nunca foi visitar um irmão, uma irmã que está privada, privada de liberdade? E aí eu me constrangi e lembrei que na época que trabalhei de cordeira de bloco, que eu fui cordeira do Iliaê, a companheira Neguinha, ela foi presa por tráfico de drogas e eu nunca fui visitá-la. E Hamilton começou a me constranger em relação a esses laços de afetividade que herdamos da filosofia banto. Eu sou porque você é. Então, por que se você está na cadeia, eu também não estou presa à sua resistência em prol de uma liberdade? E aí eu fui fazer a minha monografia sobre o conjunto penal feminino de Salvador. Eu fui mostrar que o racismo estruturado aqui fora, ele é agravado nesse período que pessoas negras estão privadas de liberdade. Aí eu fui demonstrar, por exemplo, que mulheres negras demoravam muito mais tempo de conseguir um indulto, uma remissão de pena. Isso tinha a ver com o racismo. Naquele período ali, as mulheres negras, por exemplo, elas não conseguiam trabalhos no conjunto penal feminino onde três dias trabalhados diminuíam um dia de pena. E isso tem a ver com a discussão que a própria Kimberlin Crenshaw, a autora, proponente conceitual de interseccionalidade, vai falar. Então, quando a diretora colocava mulheres para trabalhar, dava preferência às mulheres brancas que trabalhavam na parte administrativa, as mulheres negras ficavam nos serviços pesados, limpar as celas, carregar peso, carregar galão de água. E isso tem a ver com a articulação do racismo e do patriarcado e do capitalismo também, já que a lei de execução penal de 84, está falando, três dias trabalhados, menos um dia de pena. Ou seja, o racismo institucionalizado através de seus expedientes, normas, práticas e materiais ainda trazia mais transtornos para as mulheres negras que comumente eram classificadas como traficantes, uma vez que seus filhos, companheiros e irmãos eram capturados para prisão por conta da necropolítica, a Chile Bembe vai falar muito bem sobre isso. O Estado, ele tem o poder de deixar viver e deixar morrer. Como ele não tem condição de regular todas as desigualdades sociais, ou ele mata uma população, ou ele deixa que uma população seja estigmatizada como traficante, como maconheira, que eu falei há pouco. Ainda que hoje já existe uma autorização para uso da substância, nós sabemos muito bem que há alguns flagrantes que são forjados exatamente para criar um atrito entre liberdade e criminalização. Então, nesse trabalho de campo com as mulheres, eu percebi que parte delas não queriam que seus filhos fossem violentados dentro das celas e elas levavam drogas no ânus ou na vagina para proteger seus filhos. Então, um filho que era preso por um crime patrimonial acabava havendo sua filha ou sua irmã ou sua companheira presa por um crime hediondo. Porque a ideia de hediondo está associada à forma como a sociedade vê a população negra como uma população hedionda. E aí, esse trabalho foi muito importante, repercutiu no Ministério Público, nas políticas para as mulheres nas regras mínimas de tratamento de presas. Eu fui mostrar, olha, racismo religioso. Por que neopentecostais e pentecostais conseguem ingressar aqui para prestar assistência religiosa sem ter o Anos invadido em termos de perícia? Mas as pessoas negras, pessoas que são da Umbanda e do Candomblé passam por uma revista tão vexatória ali, 2007, 2008, que foi a minha monografia, e isso ainda esteve prescrito em termos de discussão, também no mestrado, com o livro Opa e Prezada, que eu vou demonstrar também o encontro do racismo e do sexismo institucionalizado. Eu vou discutir Lei Maria da Penha no sistema prisional. A Lei Maria da Penha é de 2006, então eu vou mostrar que a cela é um ambiente doméstico, a cadeia é uma microestrutura da sociedade, as galerias são as comunidades e a cela é o próprio ambiente doméstico, onde a representação de si pode ser masculina ou feminina, mas o Estado viciado nas leituras ocidentais ele tende a olhar o corpo, então ele não entende a sua identidade de gênero, ele entende que se você tem um pêndice você vai para a ala masculina, se você tem uma vagina você vai para a ala feminina, e aí o que que acontecia é que as mulheres que tinham a identidade de gênero que não compactuava com o que o Estado acreditava acabavam estuprando, batendo em outras mulheres que eram consideradas ladies ou viados enquanto essas piolhos agrediam e toda vez que essas mulheres gritavam eu estou sendo estuprada, estou sendo abusada psicologicamente, eu fui agredida, aí o Estado ao invés de se atentar à lei Maria da Penha de 2006, ele prestava atenção na lei de execução penal que é de 84 e dizia assim como é que você quer induto, remissão de pena se você não tem bom comportamento, se você não tem disciplina, olha de novo os entraves entre raça e gênero, por isso que é importante a gente se utilizar do repertório conceitual das mulheres negras, do povo negro, a respeito, por exemplo, da interseccionalidade que vai falar dessa articulação entre raça, classe, gênero, identidade sexual, identidade religiosa, tudo isso, obviamente, com compromisso feito a partir das escrituras, vou colocar nessa forma para dizer que essas escrituras têm a ver com a ruptura do que é penitência e que, portanto, transformou-se em penitenciária. Ou seja, seu trabalho dentro do presídio das células femininas aqui, acredito, eu me corrijo se estiver errado, foi algo transformador primeiramente, primeiro na sua vida, depois na vida de outras pessoas também, até porque você apresentou o resultado desse trabalho para órgãos importantes, órgãos públicos, para que acontecesse também, olha, mais uma vez, esse despertar também na vida dessas pessoas. E você falou do seu, que lhe rendeu também, além de tudo, todo esse processo, um livro, isso após essa sua vivência ali dentro do presídio. Inclusive, aqui, a gente tem a mais recente obra de Carla, É Fragrante, Fojado, doutor, Vossa Excelência, audiências de custódia, africanidades e encarceramento em massa no Brasil. O nome dela aqui, Carla Acotirene, na de cá? Olha aqui, Carla Acotirene, esse livro foi lançado agora, em 2024, a gente estava até brincando aqui, é o caçula, dos três, são três obras, e queria que você falasse um pouco, Carla, desse seu mais novo trabalho aqui para a gente. Ah, perfeito. esse livro já é fruto da minha tese de doutorado, que dá continuidade a essas contribuições que eu tenho dado em termos de investigar o direito penal, o encarceramento em massa, a segurança pública, mas em especial nessa obra, É Fragrante, Forjado, eu demonstro sobre quais condições o povo preto deveria ser avaliado no que diz respeito às sanções modernas. Infelizmente, e eu concordo até com a doutora Lívia Vaz na obra A Justiça é uma Mulher Negra, que ela vai mostrar que temes ela está com os olhos vendados, não é uma característica de Oiar, não é uma característica de Xangô. Aqui, você vê muito bem, tem um machado. Xangô, quando ele vai operar a justiça, ele lança o raio na comunidade de onde partiu o crime para mostrar que nós não somos um povo que cria uma individuação em relação aos crimes. Se eu cometi um crime, a comunidade inteira falhou junto comigo. Mas, o direito moderno tende a fazer com que as próprias polícias cheguem no território e digam quem é que vai assumir essa droga, quem é que vai assumir esse crime. É uma estratégia do encarceramento em massa, mas é uma estratégia também de criar individuação em relação à liberdade. a sua liberdade vai ser retirada. E é por isso até que nós que estamos em liberdade não temos essa conexão de amor, de respeito com as pessoas que estão privadas de liberdade. Esse livro, ele vai demonstrar que a audiência de custódia tornou-se a porta de entrada do encarceramento em massa. Como eu disse, a audiência de custódia teria tudo a partir do pacto de São José da Costa Rica de fazer com que a oralidade, que é um requisito filosófico banto, fosse colocado em patamar de igualdade com a escrita. A modernidade, a colonialidade do saber fez com que a escrita ganhasse uma performance muito mais relevante do que a nossa palavra. Por mais que você chegue hoje na comunidade e uma mãe de família diga, mas meu filho é um menino bom, um menino trabalhador, ele não era envolvido, essa palavra não vale de nada, porque o que vale é a versão escrita, a versão do policial no momento que ele dá o alto de prisão em flagrantes. Então eu vou mostrar que esses flagrantes são forjados pela polícia e ainda vou mostrar que é fragrante forjado porque no que diz respeito à nossa língua, o que bunda ainda está presente na nossa estrutura. Então é por isso que a gente fala frete, problema, framengo, fragrante, né? A gente teria o que é chamado de pretoguês? Exatamente, o pretoguês, muito bom. O pretoguês que foi conceituado por Lélia Gonzales, uma filósofa que demonstra que essa resistência linguística faz com que a natureza racista, dominante, chame a gente de ignorante, quando na verdade que ignorante é o juiz que não sabe compreender a potência da oralidade de quem foi flagranteado e que tem a sua própria versão dos fatos. Há uma tendência dos operadores do direito apenas valorizar outros servidores públicos e o que está escrito. E é por isso que o menino, eu vou chamar de menino, mas na verdade não estou nem operando dentro do estatuto da criança e do adolescente, mas sim do estatuto da juventude que implica ali a geração que tem até 29 anos, é por isso que esse jovem negro diz, olha só, eu só estava com cinco plantinhas de maconha, mas a polícia vai dizer, não, você estava com cinco plantinhas de maconha, na verdade você estava com balança de precisão, você estava com cocaína, você estava com mais dez homens negros dez horas da noite fazendo atividade que deve ser chamada de associação ao tráfico e concurso de pessoas. Então isso eu demonstro que são flagrantes forjados, mas que também a nossa oralidade ela foi esvaziada por conta da escrita. A escrita tem a ver com a colonização do nosso próprio conhecimento e Xangô, portanto, fica muito chateado porque Xangô é o juobá, ele está vendo tudo, ele está vendo que essa justiça moderna baseada em tema diz, eu não estou vendo racismo, eu não estou vendo os tiros de madrugada, eu não posso me pronunciar porque eu sou imparcial. Não, Xangô não é imparcial, Xangô, ele fica do lado de onde está a verdade porque ele já olhou os dois lados e nesse sentido após ele olhar os dois lados ele vai punir o território de onde partiu o crime, de onde partiu o dano, o dano que é causado a todo o grupo daquele território. É por isso que às vezes a gente observa rixas entre territórios, ah, território X não pode passar em Cajazeiras, sei lá, supomos, Cajazeiras 10 não pode passar em Cajazeiras 11. Podemos, grosso modo, dizer, não, isso aí é o fim do mundo, uma pessoa não poder passar em outro território, mas se a gente for resgatar a filosofia banto de que eu sou porque você é, significa dizer que se um membro do seu território fez mal, alguém do meu território mexeu com o território inteiro, então isso é a rixa, né, você não mexeu só com Dona Joana que perdeu o celular, você mexeu com toda a comunidade de onde está a Dona Joana que sabe muito bem que ela acordou cedo, que ela comprou o celular dela em 12 prestações e que no entanto você feriu a integridade dessa pessoa mais velha, então mais do que demonstrar sobre quais condições de raça, gênero e classe acontece o encarceramento em massa, onde a audiência de custódia é a porta de entrada, há uma prevalência de conversão dos flagrantes em prisão preventiva para pessoas negras, em especial homens negros, eu também demonstro que seria muito mais interessante para nós enquanto povo e civilização utilizarmos as epistemologias e as filosofias dos africanos, então vou revisitar o antigo Egito com Maat, a ideia de pena tem a ver com o antigo Egito, a pena de Maat era leve, ela pesava exatamente a sua criminalização, eu vou chamar de criminalização porque ali você já foi flagranteado e está fazendo a sua confissão de inocência, a sua confissão de inocência demonstra que a sua palavra tem validade, mas se o seu coração é mais pesado do que a pena de Maat significa que você não vai ter a absolvição e não acontece assim, o juiz, a juíza levado pelo próprio brancocentrismo tende a ser duro, severo, como se fosse o próprio Deus das sanções e onde não considera as condições que fomos colocados e colocadas, por mais que estejamos dizendo que racismo, capitalismo, patriarcado, existem juntos, o que acontece com os flagrantes? Se alguém rouba o celular dentro de uma estrutura capitalista, todo mundo grita pega ladrão e o ladrão é preso. Se alguém grita pega estuprador, a gente olha a categoria gênero e prende o estuprador, mas se a gente grita pega racista, a comunidade toda pega o racista? Não. Por mais que estejamos dizendo que o racismo é estrutural, apenas nós sentimos essa dor e estamos ausentes de uma empatia, de uma sociedade que não porta a condição de outro e essa condição de outro tem a ver com raça. Então, olhando as audiências de custódia, durante o meu trabalho eu não vi nenhum racista sendo preso e durante o meu trabalho de mestrado eu percebi que o que é que acontecia, né? O cara, né? Filho lá de Dona Joana que roubou por conta de dependência de substância, ou seja, não é um problema do direito, não é um problema da segurança pública e sim da saúde. Ele tem problema com dependência de substância. O juiz não entende que aí não está a segurança pública e sim a saúde pública. Mas, né, o branco racista que chamou você de macaco, de preto, que não vai te dar emprego, ele simplesmente cometeu um crime que é inafiançável e imprescritível, mas diante do juiz diz, mas eu tenho um problema de saúde. Na verdade, eu só chamei você de macaco, de preto, vagabundo que não merece emprego porque, na verdade, eu sou doente. Olha as dinâmicas entre saúde pública e segurança pública. E aí a gente viu isso recentemente, inclusive, né? A gente costuma, na verdade, se deparar com situações como essa de pessoas que, às vezes, tivemos um caso recente de uma influenciadora, do se diz influenciadora modelo, que depois saiu para as redes sociais, pediu desculpas, né, digamos assim, e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. e ninguém acreditou nela, né? Exatamente. Diga-se de passagem. Pois é. Carla, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Ah, é logo agora que eu estava me empolgando porque você é um excelente entrevistador. Você gostou? Gostei, gostei, me deixou empolgada porque eu estava querendo manter a linha, mas já estava saindo. Pois é, mas é bom que fica aquela vontade para quem sabe um Negritudes.2, digamos assim, com Carla Cotirini, que é e merece, até porque sua história de vida, você demonstrou isso aqui, ela é bastante vasta, digamos assim, passa ali por diversos caminhos e ficou com gostinho de quero mais, viu? Pode ter certeza, eu fiquei com aquela curiosidade de saber mais um pouco da sua vida, mas é como eu disse, a gente deixa para uma próxima oportunidade, te agradecer, mais uma vez, por você ter topado aqui o convite, dizer que as portas da TV Alba, da Assembleia Legislativa da Bahia estarão sempre abertas para você, para o seu trabalho, as pessoas precisam conhecer cada vez mais Carla Cotirini, por isso, segue lá nas redes sociais, arroba... Carla Cotirini, Carla com C, A Cotirini com K. Carla com C, a gente não tem erro. É. Obrigado, Carla, mais uma vez. Eu e minha comunidade ancestral agradecemos imensamente, obrigada, vida longa, obrigada a equipe, também muito paciente, adorei o café, gostou do cappuccino. Delícia, eu acho que quem fez o cappuccino é leonino, que ele elogia, o Zé e caprichou. Então, valeu, Carla, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você pela companhia, lembrando que o Negritudes vai ao ar todo sábado aqui na telinha da TV Alba às nove da noite. Então, eu te espero numa próxima oportunidade, um beijo, um abraço, tchau, tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho